E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então senta e põe os pés de molho, porque hoje tem mais um episódio especial com histórias dos autores londrinenses... Agora com eco! E a história de hoje é Simultaneidades, um poema sobre o que acontece no mundo nesse instante, escrita por Rodrigo Garcia Lopes, poeta, romancista, tradutor, compositor e jornalista londrinense. Agora mesmo, alguém escuta Wagner no último volume, os Alpes à frente. Agora mesmo, um terremoto abala Tóquio e essa linha treme. Agora mesmo, um extraterrestre apanha um búzio numa praia dos mares do sul. Agora mesmo, um radical islâmico despede-se de seu reflexo numa vitrine em Paris. Agora mesmo, um casal de cientistas faz sexo selvagem num observatório no Atacama. Agora mesmo, alto-falantes gigantes com hinos patrióticos despertam a população de Pyongyang. Agora mesmo, o sorridente e solícito oficial russo derrama plutônio no drink do espião. Agora mesmo, um padre conversa ao pé do ouvido com sua amante escocesa. Agora mesmo, na janela de um hotel do Leblon, um homem se apaixona por uma pomba. Agora mesmo, no litoral da Somália, piratas atacam um navio cargueiro e são rechaçados por artilharia pesada. Agora mesmo, uma foto caída de um livro leva o cirurgião sueco às lágrimas. Agora mesmo, um Boeing com 330 pessoas a bordo desaparece sobre o Oceano Índico. Agora mesmo, é um lugar que nunca envelhece. Agora mesmo, um executivo panameño faz uma transferência de 1 bilhão de dólares pela Deep Web. Agora mesmo, uma mulher solitária acessa as imagens da Estação Espacial Internacional em seu giro pela Terra em tempo real e mata a segunda garrafa de vinho. Agora mesmo, um geólogo suíço comemora seu aniversário na cratera de um vulcão ativo. Agora mesmo, um refugiado líbio percebe que ninguém naquele bote conseguirá chegar em Nápoles. Agora mesmo, uma ginasta posta uma selfie mortal num prédio em Hong Kong. Agora mesmo, a frente fria se desloca lenta para o ponto exato onde estamos no mapa, a fala. Agora mesmo, um presidente renuncia e se suicida ao vivo numa rede social. Agora mesmo, um asteroide ruma em direção à Terra, a 72 quilômetros por segundo. Agora mesmo, no Colorado, meia dúzia de Papais Noéis com apetrechos de esqui nos ombros descem correndo à rua principal de Aspen. Agora mesmo, o hacker acorda e se vê transformado numa floresta nórdica, no sósia de Hamlet, num maço de baralho turco, num parque de diversões abandonado. Agora mesmo, num bar em Manhattan, a beleza diz para o terror. Quando eu terminar, você começa. Agora mesmo, uma velha leoa agoniza, cercada por hienas numa savana africana. Agora mesmo, o sol de quase outono banha uma página branca. Agora mesmo, uma fissura quilométrica trinca e estala na Antártica. Agora mesmo, um poeta grego inventa uma máquina de produzir eternidade. Agora mesmo, num teatro lotado em Moscou, Ana Fedorova toca o último acorde do concerto número 2 de Rachmaninov. E esse foi o poema de hoje, que faz parte do livro O Enigma das Ondas, da editora Iluminuras. Se você gostou, manda para os seus amigos e volta na semana que vem, para conhecer mais um autor londrinense. O Rodrigo Garcia Lopes, escritor do poema de hoje, tem muitas outras obras publicadas. Confere na legenda desse episódio seus outros trabalhos e onde encontrá-los. Não se esquece de curtir o episódio de hoje, se inscrever no canal do Sarau e seguir a gente, para junto comigo conhecer um pouquinho da literatura londrinense. E aí, seu cuia, tem um recado hoje para finalizar o episódio? Claro! Eu sou o recadista daqui. Então pode falar. O recado de hoje é, se esforce o máximo possível para não cair em um buraco muito fundo, porque dá trabalho sair de dentro dele. Mas se acabar acontecendo, às vezes é melhor continuar cavando para baixo, para sair do outro lado do mundo, do que escalar o caminho de volta. A série Episódios Especiais Autores Londrinenses, do podcast Sarau do Conto Surreal, tem o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina. O episódio de hoje foi editado por Lucas Turino, que sou eu mesmo, e teve o recado do seu cuia. Que estou sempre por aqui. Não se esquece que semana que vem tem mais, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.